Olá pessoal, mais um evento da Cia Rocam, segundo passeio ciclístico, bora para algumas imagens desse grande evento, desse domingão aí, domingão de sol aí, domingão abençoado. Um abraço, bora acompanhar as imagens aí pessoal. Olá pessoal, Major Pérez, mais um evento da Cia Rocam aí para a comunidade? Sim, mais uma vez aí no segundo aniversário da companhia Rocam, o segundo passeio ciclístico da nossa unidade, para integrar a comunidade, o pessoal aí lembrar de se equilibrar em duas rodas, lembrar aí que o vento no rosto faz parte da liberdade da motocicleta também e toda motociclista começa na bicicleta, então todo mundo aí já relembrando como aprender a se equilibrar em duas rodas. Quem gostou faz barulho, toca pra lá em cima, tá vendo o cartilho e dança. Achezeiro, vai! 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 Achezeiro, vai!